Se tiver MUT, não. Mas não é, não tinha, pra mim não tinha nada, Rafa. O negócio sumia, cara, toda hora sumia. Ô, com quem que nós tava ali aquele dia jogando uma casual ali que nós não conseguimos estourar o cast com o MUT? Sim. Por quê? Nem me falha. A Fabi, você não vai cair em cara beautiful. Não, 28. 28 e o outro, não, primeiro é 2.0, do lado é 1.3. Se não for conta secundária. Eu nem vi, mano, não quer nem ver o level dos caras. É tudo baixo. Não. O problema é isso, o level baixo é tudo conta secundária. O problema é o mapa, mano. O tempo que entra é fazer o rush do macaco louco, então. Já achei, cara. Esse nível baixo aí, já achei o objetivo. É, quebrou meu bichinho. Ô, Rafa, eu achei primeiro. Pouco, mas já? Ah, mas eu sou mais esperto. Saiu reto o bagulho, né? Eu vi primeiro. Rafa, roubou meus pontinhos de início. Cara, eu me perco direto nesse mapa, primo. Aí, ó, tem que fazer uns pontinhos aqui que eu não fiz ponto nenhum, hein? Vai, eu ia mandar o coiso. Ah, mas é, cara, tá... Os caras não... Não vai onde tá o objetivo pra nós exportar os caras, pô. É? O monstro me diga que chegou com o bagulho louco. O monstro acha que o drone dele é um mini intermite. Vamos por baixo, por baixo? Vamos por baixo. Será que eu dou um tiro de novo, cara? Tem que cuidar o cobertor. Eu ia dar pra na mente. Ah, mano. Ah, velho, para, velho. Olha o spawn aí, sim, na sua cara aí, Rafa. Spawn kill. Mas aonde, mano? Como o cara fez? O cara tava fora? Tava fora, pulou pra fora, hein? Não deu que tava fora. No corredor de baixo aí tem janela aí, mano. Ó, rapaz. Ah, deixa ele. Deixa ele que a gente vai... Olha lá, que mentira, velho. Que sobe alguém, porra. Caralho. Ô, gurizado. Mas não entra por aí, velho. Vamos direto pro objetivo lá, homem. Olha só. Olha lá, que mentira. Que mentira, velho. Ah, vai tomar no... Mano, essas porra de jogo teoria que me fezam, velho. Pô, o cara levou dois, mano. Já levou dois, vai vazar. Ih, nossa. Pau, hein? Tem que matar esse bandite, mano. Filha da puta. O monstro é a esperança do time quando nós morre. Tá bom. Verdade. Tá bom. O que tá fazendo aí, mendigo? Monstro e mendigo, moleque. O que é que eu tô, velho? O que é que eu tô, velho? Ui. Caiu, caiu. Olha ele, velho, velho. Vai lá, vai lá, corre. Corre lá o Dogo. O Dogo vai levantar, mano. Mata lá o Dogo. Vai cair. Ah, filha da puta. Aí, aí, aí. Fica aí. O objetivo é ir. Ah, agora já é. Ele é na porta. Nossa. Caralho, velho. Que porra foi essa, Tim? Porra, nem do tempo de atirar no cara. Olha. Olha, gente, tá virado. Tentou os dois, mano. Mano, para. Parece que os caras sabiam onde nós tavam, mano. Esse cara tá de teclado. Os caras arrocharam, velho. Os caras arrocharam, velho. Pegaram nós tudo cagando ali. Sim? Cassino? O mapa não ajudou nós, velho. Vai se foder. Por que isso, velho? O que é isso? Ah, vou de muito. Tomara que caia dois deles lá agora. Vou rogar a praga, cara, marico. Denunciei esse primeiro por comportamento suspeito aí. Denunciei. Só para ele largar a mão de ser trouxa. É. Vamos denunciar. Vamos denunciar. Fortifique a sala. Nova câmera ativada e operando. Fortificar o que aqui, mano? Fazer ele cair, dá. Do jogo. Não fortifique o que nada. Vamos reforçar aqui dentro, galera. É, vamos reforçar aí. Calma, eu tô aqui, ó. Vou reforçar o sapão lá, né? Eu já reforcei. Tá, eu tô. São dois. Vou reforçar os dois. Então tá bom. Tudo certo. Falta aí. Falta essa sala aqui, ó. Essa sala aqui também precisa, mano. Eu já reforcei o que eu tinha. Ah, mano. Mardito o bagulho da Twitch, cara. Aqui ou aqui? Aqui tem que reforçar, ó. Tem que reforçar, ó. Não adianta não reforçar essa sala aí, né? Tá fudido. Ah, é boa. Olha lá, o cara matou o... Tá na janela. Tá na janela. Não, não faz isso. Não, não faz isso. Pera. Tá preso ali no canto. Ah, atrás já. Ah, atrás já. Tô preso, hein? Ui. Cuidado, cuidado. Não sai daí, moço. Não sai daí. Ah, vai, mano. Porra. Esses caras tá foda, velho. É tudo contra a secundária. Ah, dá onde, velho? Vai tomar no... Olha aí. Tudo no objetivo, moço. Tudo no objetivo. Saiu um, saiu. Para, mano. Como é que o cara explodiu ali e não deu barulho nenhum, velho? Verdade. Não fez barulho nenhum. Não fez barulho nenhum. Ah, esse louco aí é hacker, velho. Denuncia de novo. Como é que não deu barulho de explosão nenhuma, velho? Qual que é o primeiro? É, o primeiro aí, ó. Carregando, não dá pra denunciar. Eu denunciei. Eu denunciei. Orra, velho. Para, mano. Olha, o cara matou sete, mano. Mas só ele mata também. Mas também, cara, nem barulho não faz pra explodir, velho. Não vi explodir nada. É, sem ele também o time não existe. Ah, mas tá muito estranho esse louco aí, cara. Ah, mas eu odeio, eu odeio, eu odeio esse mapa, velho. Não, esse mapa aqui não existe, mano. O que eu tinha que tirar fora do Harbour 6? 3 a 0, vamos botar pra desistir. Não tem como desistir mais, mano. Não dá mais pra desistir. Não existe mais opção de desistir. Mas vamos botar. Ah, mano, uma coisa que eu sei fazer é ponto, só. Olé. Ih, o monstro caiu. Agora ele vai tá furtido. Ah, vai tomar no Hulk, jogo bem carniça, velho. E aí, quando tem hack no jogo, é isso aí que dá. Olha, ele já tá lá fora, lá, ó. Ah, não, cara, vem. Cuidado que eu vou passar na frente. Que puto, filho de uma puta. Olha, ele tá lá, velho. Cuidado. Eu vou atrás dele, velho. E é ele mesmo, né? É ele mesmo. Então, deixa que eu vou. Se ele me matar... Se ele me matar... É porque é hack. Eu não sei onde é que ele tá. Pode ir, galera, que eu vou ficar aqui sem aparecer. O monstro já voltou. Que bosta, velho. Ele tá aqui pra baixo aqui, se é um vaso, eu acho. Eu vou entrar pela porta principal. Ah, pá, ok. Ô, mendigo, eu vou quebrar a porta. Espera aí, fica esperto. Tá. Ele tá ali, ó. Ele tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Ó a câmera da Ash ali, ó. Ó a câmera da Ash. Tá a Ash. Quer que eu destruí ela? Ó, ele te salvei, mendigo. Beleza, velho. Calma aí, mendigo. Calma aí, calma aí. Você tá onde, ó? Eu tô atrás, calma aí. Tem nego aqui, ó. Pera aí. Pera aí, ó. Eu já ero, peguei ele. Ah, ele tá matando tudo. Isso aí. Nossa, como eu morri, mano? Para, velho. Para. A Valve. Seguei ela, seguei ela. Atrás. Ela tá cega. O Jagra me pegou. Tá no céu, deitado. Vai até um aliado. Vou cantar uma música. Rafa, tá uma câmera atrás. Tá adiantando aí, tranquilo, tá adiantando aí. Rafa, você olhou ou não? E daí, como é que tá aí? Não deu pra olhar, cara, porque me avistaram na câmera. Eu vou destruir a câmera aqui. Não, é só você correr pro outro canto. Ele já tomou dano, ele tá dando. Cuidado. É um dock, ele já tá com a vida cheia de novo. Vai, um dock. Cuidado comigo, né? O Rafa já levou vários aqui. Tá dentro lá, ó. Ah, já tá dentro, tá dentro. Olha o drone, olha o drone, olha o drone. Ele tá atrás do... Vai, vai. Tá atrás do escudinho. Fio, entra e fica, tipo, meio que do lado. Tá atrás do escudo, tá atrás do escudo. Você tem granada ainda? Entra, entra e fica no lado, Rafa. Não encosta na parede. Olha ele aí, ó. Você tem granada? Tira a granada. Ó, vem. Na hora que ele sair, na hora que ele for pular, você me avisa. Saiu, 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 saiu. Porra! Boa, meu filho. Ih, jogou muito o Rafa, né? Conseguiram? Olha, ó, não. Na cabeça... Como que é foda? Ó, na cabeça o cara ainda só cai, mano. E vai se reviver. Brincadeira, né? O cara leva o cheiro na cabeça pra cair, mano. Mano, eu precisava ter uma injeção dessa aí, mano. Cassino de novo? Não, acho que não, né? Ah, bota qualquer outra porra. Bota aleatório essa merda. Cozinha, cozinha. Tá, assim, não é melhor, velho. Ah, cozinha também é boa. Vai cair dois deles agora. Fala de praga. Vou botar naquele louco de novo. Ah, não dá pra denunciar, né? Não dá mais, já denunciamos, já. Ó, o monstro saiu. Ah, não. Ah, mostrou. Tá de brincadeira com nós, né? Não, não. Esse jogo tá de brincadeira. É porque esse louco é hacker, ele pede o jogo. Tinha de uma puta. Ô, monstro, tu tá hospedando o grupo, mano. Tu sai desse grupo de volta. Deixa eu arrumar. Agora não adianta, agora já caí. Tá, mas tu não pode ficar hospedando o grupo quando tá caindo. Que carniça de jogo, infeliz. Fico puto da cara. Não, fecha não, menino. Pode abrir, não. De nada, tá? Obrigado, rapaz. Isso aí. Que a gente gosta de ver a atitude. Carregou. Não, de nada aí, porque os caras vão achar o outro lugar. Aqui, ó. Eu não posso falar nada, né? Eu não vi, não tô nem vendo o jogo. Eu não tô. Que merda. Ó, lá no final do corredor aí, ó. Led. Vocês vão ganhar, gurizada. Tenho fé em vocês. Tu já sai desse grupo e entra. Sai desse grupo e entra de novo. Ó, já voltei, já voltei. Boa. Ó, tô com 10 de vida, mano. Vem aqui, ó onde tá. Ó, o Sled, o Sled tá entrando. Por cima. Entrou. Aqui. Voltou pra fora. Subiu a escada, o Thermite. A tua Twitch. Onde tá o Havet? Eu corri. Estão lá do outro lado, em cima. Aqui, ó a Twitch, ó a Twitch. Boa, velho. Ah, não posso tirar. Porra, tá dentro ali, cara. Não pude tirar. O Sled tá dentro do objetivo. O Sled tá dentro do objetivo. Bota. Ó, ele tá no cantinho ali, ó. Cantinho ali, ó. Entra os dois, rocha, rocha os dois. Isso. Boa, boa. Não, 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 não. Isso. Valeu. Fica em dois, por causa que o cara não atira, por causa do outro da frente, né, velho. É, o monstro saiu do grupo. Não, eu disse pra ele sair e voltar. Ah, sim. Quem vai hospedar agora? Deixa eu ver. Tem que hospedar o Rafa, mano. Pode deixar comigo, eu não caio. Pô, menino, né? O monstro não tá na partida, eu não acredito. Ah, ele caiu de vez, mano. Ele tinha voltado. Ah, ele tá, ele tá. Caraca. Nossa, graças a Deus, ó. Isso é louco. Convida ele, convida ele pro grupo. Nossa, quase que não pega ninguém, cara. Olha, tá bom. É, ele pegou a recruta, mas tá bom. Escudo ainda. Vamos lá, vamos lá. Escudo ainda. Puta que pariu. Ô, mas ele apavora o escudo, velho. Ruim. Não, mas tá bom, tá bom. Tá suave, tá suave. Com pouco, fazemos muito. Caraca, eu só matei naquela rodada também, velho. Esse mapa aí não dá. Eu que só matei um em cada rodada. Quer dizer, na defesa eu só matei. Porque no ataque eu não matei ninguém. É, ele que carrega o time. Matou ele e matou o time. Antes, escada tinha que ir embaixo. Acho que é cozinha. Tem que achar ele e já ficaria com o drone em cima dele. Ele, com certeza, ele vai fazer aquela merda de novo. Subiu a escada aqui, ó. Subiu a escada um aí, ó. Cassino. De novo. Ah, velho. Perdi do drone de novo, mano. Pula, filho. Sai, mano. Sai que você vai me dar. Quase, hein, monstro. Quase perdeu. Essa partida vai ser aquelas que dá aquele choque no bobo. Não. Ah, velho. Cadê se ele ia dar mais vindo por ali? Já nem vai vir, não, cara. É, ficou com medo, ó. Ó, o meu companheiro foi de Thermite, mano. Ah, não. Pô, parceiro. Thermite, parceiro. Mas eu não escolhi ninguém. Apertei na hora. Mas você quebra firma. Não, não, não faz isso não, faz isso não. Tira daí, tira daí. Ó, tira. Porra, tira, sem problema. Ó, o que que tá dando, ó? Ó, um pulso aí, ó. Tá em cima, né? Beleza. Correu. Drone, pronto. Ah não, o que que é isso? O louco tava atrás de mim do nada velho atrás 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 lá de trás nossa velocidade que louco não para não deu tempo ele não pode tomar tanto a lá mano mano começa a tirar o cara primeiro e morro como que os caras me matam assim? Caralho? É? Não, pior, só no coco, tô falando só mata na defesa Cassino? É, vamos vamos cassino velho e todo mundo reforça ali dentro ali ó já é vai de mute não, eu tô de mute eu tô de mute gente, vamos ficar todo mundo no cassino? Vamos, todo mundo 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 só não bota agora senão o twitch vai destruir eu vou fechar eu quero encontrar uma coisa preparada é o 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 é o o o o Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Ah, fecha. Falta parede, galera. Aí, ó. Fecha que eu tenho parede, eu tenho parede. Onde? Barricada instalada na porta. Tem parede, tem arame, tem jalo aqui. Ah, as câmeras do jogo não tem mais, quase. Tem gente aí, fazia. Forms aí já, ó. Não entraram, ó. Ô, louco. Ah, não, cara. Olha ali, velho. Eu não sei nem correr, cara. Eu não escutei essa explosão, cara. Cuidado, ó. Quebraram ali, ó. Quebraram aqui atrás. Quebraram aqui atrás. Cara, alguém... Alguém escutou aquela explosão, lá? Só eu que não. Eu escutei, ó. Vai por trás, aí, ô. Puta merda. Não. Boa. Evite que os inimigos protejam o container biológico. Mas ele não tinha como falar, não. Alguém consegue olhar a câmera? Ver se tem alguma câmera que pega? Tô tentando, mas não tem. Eu ganhei mais um. Não, porque se ele entrar naquela entrada por trás, eu pego ele. Bom, é o que eu pretendo, né? Ô, Dex, eu tô olhando aqui, ó. Traz seu. Beleza, beleza. Tô andornando, tô andornando a escada ali, ó. Tá em cima. Tá entrando aí um drone aí, meu ovo. Onde? Tá indo pra aí. Tá em cima de nós. Alguém sabe o que é? Opa. Você tem a Mite? Não. Deve ser a Mite. Vai olhar nas câmeras. Quem tá morto aí, dá uma olhada nas câmeras. Tá em cima, não tô enxergando nada. Tão tudo olhando nas câmeras aqui, velho. Acho que ele vai descer pelo ônibus negros 3. Janela, janela, janela. Aqui, ó lá, lá, ó. Pingou lá. Pingou lá. Pingou lá. Marca, marca. Só marca, marca ele. Boa. Caralho. É pra morrer. É pra morrer. Cara, nós tamo perdendo uma defesa, cara. Ui, a defesa de novo. Cozinha? Defesa de novo. Vamos, cozinha? Bota a Cassini de novo. Pode repetir dessa vez. Eu acho melhor cozinha. Vai cozinha. Tem que reforçar dessa vez aí. Que é da outra vez eles abriram tudo. É, isso é verdade, mano. E aí? 5 segundos. Quer ir Cassini? Ah, não vai dar tempo. 2, 1. Não, deixa com você. Não vai. Só reforçar. É só marcar onde é o segundo alçapão pra mim. Ah, aqui tem o alçapão. Vamos fechar. Ah, pega o hook aí antes de sair, ó. Bora te encontrar a proteção. Fico puto com isso. Errou. Eu reforcei duas lá, mano. Eu reforcei duas lá já. Onde que eu boto o escudo? Mas aqui falta mesmo. Aqui falta também. Vou meter arame aqui. Pera aí, vou meter arame aí. Ah, não tem. Tem o escudo. Eu tenho o escudo só. Oh, isso. Fecha aí. Porra, não ficou nada aberto pra não poder sair. Aí, tão perto de mim. Aí, abre aí, abre aí. Aí, abre aí, abre aí. Não peguei colete. Aqui ficou uma parede aberta, ó. Manter distância da linha de fogo do FTA. É, esse corredor, ó. Preciso sair. Preciso sair. Onde que estão? Ah, sledge, sledge na porta. Não explode essa porra aí, não. Tira mais pra cima, mentira. Já entrou, gente. Já entrou, Rafa. Aí, direita. Não sei, sei que eu morro nem vir de um. Ah, roubar meu kill de novo. Só tem um, só tem um. Cara, tava muito estranho o louco meu atirando em mim. Deixa eu olhar as câmeras. Alguém tem que olhar essa porta aqui, pô. Vai todo mundo, vaza. Tem câmera, tem câmera. Tem que cair, ele vai tentar aqui entrar. Ele tá lá fora, eu tô vendo ele pelo por aqui. Eu tô olhando a escada, eu tô olhando a escada. Fecha as portas, fecha as portas. Fecha aí, fecha. Fecha essa porta aí. Fechei, monstro, fechei, monstro. Só fechar de madeira normal mesmo já era. Ainda tem. Tá o drone, tá dronando. Tá o drone, tá dronando. Tá a porta aqui, gente. É a Thermite? Que que é? Não sabe mesmo. Deve ser de novo. De que é aquela C4 ali na parede? Lá no outro, lá, ó. Essa aqui é a Milt. É do Milt. É a Thermite. Tá na porta. Calma. Qual a porta? Qual a porta? Aqui o monstro fechou. Ele achou a câmera, mas eu marquei. Acho que a Valkyrie vai pegar ele pra você costas. Caminho bloqueado! Maravilha. Ele tá lá ainda? Olha aí. Ele destruiu a câmera. Ó, o Thermite, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Ah, mano. A HG dele não pegou. Ele perdeu carga aí. Ele pegou carga aí, ó. Ah, deixa. Deixa ele. Ele queimou carga aqui, ó. Só segura. Só segura. Tá nessa parede. Só segurar, gente. Bem que tá prorrogação. Olha as canas. Vê se acha na câmera. Nossa, eu vou olhar. Eu não consigo ver a porta. Nada não é. Boa, galera. Essa foi bonita, hein. Só deu dois tequinhos. Tuk, tuk. Ó, bora. Ó. Nossa. Já foi duas ragedinhas. Perfeito. Eu ia pegar ele se não fosse aquela armadilha. Ó, não matei nenhum, mano. Só eu, carolinha. Que vergonha. Ó, o Dex, meu ovo aí, tá carregando. Não é, meu dia. Vai de Blitz. Vai de Blitz, meu dia. Ô, Dex. Qual colocação? Isso aí é platina. Platina. Ah, tá explicado. E tu acha que esses daqui não são conto secundário também? Duvido que não é. São. Eles fazem isso pra pegar a cara mais fraca. Achei, ó. Cassino, não é Cassino não? Não. O outro baixo é chato pra invadir. Mas isso acabou acontecendo com nós também, mano. Eu não vou entrar nem com o drone que eu tô comido. Tem que época, toma cuidado aí. Inserção em 10 segundos. 5 segundos para inserção. Eu até mudei meu local de spawn. O que é que é que os caras vêm fazer spawn kill? Os caras não fazem, velho. Cadê o meu parceiro, o medico? Nossa, tem um Capcom lindo ali, mano. Onde está? Tá por aí mesmo. Pode, vai por aí. Puta, pior que aqui tem como fazer uma câmera ali. Eu vou quebrar ela. Tá esperando vocês, sim. Eu sou educado. Ó, os caras atirando. Ó, os caras fazendo pixel, ó. Deixa os caras fazer pixel que eu vou quebrar tudo, mano. Ó, tem que tomar cuidado, que a merda do multi estava aqui em cima, mano. O Ash, quebra essa parede do pixel aí. Ó, cadê o medico? Ah, caralho. Ó, tem uma câmera ali já. Se a câmera que estava ali, já, né? Quem que atirou aqui? Ó lá, ó. Lá, lá, lá. Levou, 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 levou. Levou? Vai fazer spawn aí, ó. Ah, pulse. Já era, pulse. Estou com 66 de vida. Ah, ali também tem outro, cara. Que bosta. Ele estava aí dentro, ó, medico. Cuidado. Calma, homem. Tinha um aqui, homem. Eu quero pegar o cara. Aí, ó, aí, ó. Pegou pelas costas. Ah, pegou você pelas costas. Mas eu ia pegar o cara. Que mentira, velho? Que mentira, é isso? Esse cara nem estava aí, o Hulk. Ó, o Hulk, ó. Ó lá, derrubaram ele, ó. Boa. Só tem ele. Tá morto? Ah, que porra, mano. Ah, mas eu fui burro. De mal, sim. Como cê sabe? Ele tá rápido? Ele tá muito rápido, muito rápido. Eu tava olhando dele antes. Ó, um caiu. A câmera é em cima de vocês, quebrou? Foda que não tem nenhum drone lá, mano. Tem um minuto, cara. Ó, cuidado com os caras entrando, que não... Tem tempo, tem tempo, tem tempo. Se ele se moquear no objetivo, eu tô fudido. Ele me matou ali, ó. Tava atrás do bagulhozinho, entendeu? Tem drone, não? E é ele que tá vivo? Também acho. É ele que sempre... É só frente aí, ó. Mas eles não tão brincando com... Caralho. Carregou, hein. Tô jogando com... Mano, o moleque joga demais, mano. O meu ovo é foda. Bundão. Não matei ninguém, piada. Mas, ué. Carregou.